jogo viu vamos embora com jogo na tela temos imagens aqui e ao ar a versus floripistas esse é o que a gente vai acompanhar juntinhos aqui e você aí já pega o seu lugarzinho para mandar a sua força a sua torcida rapaz vou falar para você produção do céu tô conseguindo enxergar é nada viu tá uma luta isso aqui vamos ver que a gente consegue fazer para promover esse ajuste depois o pistol round já tá na tela lembrando né que estamos aí trabalhando nas ligas gamers club e ela que sempre conta né que esse afoço com esse apoio maravilhoso do nosso querido itaú né colaborando com o nosso cenário profissional aqui tornando ele muito possível e a gente já tá acompanhando esse pistol round aqui começando aí a floripa desse lado terrorista vamos ver que o que é que eles conseguem aprontar e o amigo do céu e tá lá olha lá como é que vem aí o tiroteio primeira eliminação em favor da equipe terrorista por ali vai ficar complicado agora a passagem ali pela varanda vai ser pressionada aqui a equipe da ea ui ai ai tá muito isolado tenta ali esse confronto pega o primeiro adversário na sequência a batida ali o hits e o zera tenta o combate também não consigo vixe maria do céu tá situação tá complicada vi um 3 contra 3 agora tem combate em tudo quanto é canto do mapa selinho vamos ver como é que vai decidir agora para finalizar o round aqui a equipe terrorista em direção ai toma olha lá na curta distância derruba ali o primeiro adversário sobre o solzinho 1 contra 2 e agora meu amigo será que consegue operar o milagre por aí tá lá pegou o primeiro adversário c4 vai ao solo é hora de clutch vai da eauara o floripa tento dispara os balaça na jaca 1 a 0 para a equipe da eauara selinho olha lá como é que estamos é 1 a 0 roundaço do hit trazendo quatro eliminações por ali apesar de que a eauara ali vacilou um pouco nesse etapa defensivo do meu ponto de vista que é justamente faz um ajuste ali fino né para trazer um um setup é debate nessa região do meio consegue fazer isso mas esse jogador que dá o confronto pela região do escuro não tinha necessidade dele se exportando ele poderia buscar informação poderia jogar um pouquinho mais agressivo mas não dá esse alguém que ele fornece justamente essa eliminação se por acaso a equipe da floripa stars opta por fazer uma transição rápida pelo escuro em direção ao bomb site da v o round com certeza teria outra cara mas não aconteceu então esse setup debate acaba funcionando aí para a equipe da eauara eauara devido a tomar decisão da equipe da floripa cobaia teve um leve probleminha deve retornar aí é o mais rápido possível então vou levando aqui a partida para vocês é equipe da floripa teve plant dos da c4 traz desse armado e aí tá de volta o cobaia voltei voltei selinho sentiu minha falta? sempre sinto sempre sente né tá bom estou de volta aqui né agora sim consegui aqui trocar a internet agora estamos com sinal lisinho olha lá o primeiro contato luquita do céu leva ali o primeiro adversário na sequência trocado leste faz abertura faz a sua festa derruba dois jogadores bicha e ainda brinca com sentimentos da equipe adversária aí a eauara tentando aqui confirmar nesse primeiro round que força tudo a floripa e o zero na curta distância vai tentando combate foi spotado por ali o nazica de olho na rotação também eliminados os dois jogadores terroristas e a eauara 2 a 0 aqui 2 a 0 round aqui que aparentou começar forte porque a floripa visto como é que casem esforçado conseguem fazer esse confronto a longa distância por causa da galil contra a mp9 tem uma certa vantagem mas depois aí no fato é consegue brilhar muito trazer essa vantagem numérica que a eauara tanto precisava e aí depois claro novamente uma tomada de decisão precipitada do meu ponto de vista por conta da floripa stars buscar esse confronto nas ruas por não tem necessidade visto que já tinha botado uma mp9 por ali acaba facilitando os confronto favorecendo aí a equipe a eauara 2 a 0 vem o meia compra da floripa Eita e agora meia comprinha jogadores avançados por aqui mp9 vai cantando derruba um dois adversários faz ali a sua festa galera aproveita demais para farmar né esse roundzinho é uma beleza aí para você você garantir aquela graninha a mais e se aproveita muito bem aí os jogadores contra terroristas e vamos ver não sei se a produção tá comigo a fé maria voltei tá difícil você tá difícil você aí toma lá é fizeram a festa por aqui três a zero não deu para quem quis é onde tranquilo e importante para a eauara justamente para com é começar a consolidar essa economia do lado do CT né a gente sabe que nesse Max Rounds 13 sem a atualização do sistema econômico ainda o CT tem que levar um pouco mais a sério esses Rounds em que tem a possibilidade de maximizar essa economia de manter vários jogadores vivos e a eauara faz isso muito bem mantendo cinco jogadores vivos traz um armado muito forte já com a WP na mão do Leste enquanto a equipe da floripa vem para o primeiro armado sim mas ainda não possui esse armamento o baia teve mais um probleminha técnico deve arrumar o mais rápido possível enquanto isso a gente vai vendo aqui a floripa estar já concretizando o seu primeiro ponto né é que eu voltei tempo querendo ou não é uma solução aí de um voltei pro Leste com essa WP e eu já imagino que ele vá querer guardar esse armamento justamente para ter novamente ele disponível no quinto round mas é o primeiro ponto concretizada Selinho o dia o Selinho tá difícil Selinho os caras tão tão querendo me derrubar tão querendo me derrubar tão me sabotando agora eu acho que vai segura né agora eu acho que vai ao vivo em definitivo Selinho que que aconteceu por aqui sobrou só esse Leste de AWP a casa caiu foi é equipe da floripa stars optou por fazer um round rápido onde eles conseguiram esse domínio do meio é e conseguiram também o domínio do escuro e a partir desse momento né já com a vantagem numérica construída visto que a eauara foi combater essas regiões acabou perdendo esses duelos floripa stars só administrou essa vantagem numérica e espaço de mapa conquistado no início para conseguir esse primeiro ponto Leste no meu ponto de vista teve a decisão correta né guardar essa WP extremamente importante como eu disse sistema econômico nesse Max Rounds 13 principalmente pro lado CT é extremamente importante e a eauara sabendo disso guarda WP traz mais um armado na sequência e vai tentar responder na mesma altura a floripa stars olha lá pois é vamos embora né tá aí ó quinto round primeiro mapa aqui desse confronto selo já já trouxe né mapa muito importante para floripa tentar sair na frente nesse duelo por enquanto eles vão se vão se complicando o VWR manda olha quem interessa aquela alcoba não é isso pô estão querendo me prejudicar né vamos lá vamos lá já estamos vivos mais uma vez agora sim se Deus quiser tá tudo certo round armado aí para todas as equipes o Leste tem aquela WPzinha ainda né um armamento aí que pode causar a diferença é que a economia da sua equipe não é das melhores mas juntou ali um pouquinho viu Célio juntou de um lado do outro né fez ali um economia consegue ainda trazer um round bastante competitivo ainda para causar aqui esse alvoroço todo graças aquele ao terceiro round é o terceiro ponto conquistado pela eauara não perderam nenhum jogador então isso dá um respiro econômico muito grande para eles não acabam ficando é não ficam dependentes de vencer o primeiro armado olha o avanço do Hitz buraco muito cego a fecha e venga impede ele de tentar esse combate na sequência o Joe faz essa eliminação Hitz ainda da curta distância abertura terrorista ali muito certezinho num cruzado de mira muito forte batida interessante né equipe contra terrorista chega muito forte ali pela varanda o kit é pressionado derrubou o primeiro adversário na sequência eliminado e sobra agora num 4 contra 1 Ronazica saiu nem da base Ronazica é Ronazica não tá fácil para ninguém viu o Loutov aí para frente dele vai travando o avanço do jogador terrorista sozinho contra 4 o round vai indo para a conta Celinho Ayawara mostrando muita força e ganhando já uma gordurinha né nesse início aqui de primeiro mapa e muito bem jogado né optam por esse domínio na rampa junto com a região do escuro e conseguindo fazer isolar essa região do meio de maneira muito eficaz eu acho que novamente comentei isso no pisto comentei isso no round que era forçado se deu pera se deu pera se deu pera prepara para o conteúdo brasileirinho com a maldade no coração e Stax Lukens em Scharenberg passou olha a salão moça a que beleza a 4 a 1 para equipe da Ayawara operado meu amigo operado como eu ia dizendo né mais uma vez citei no pisto citei no forçado que a Floripo Stars trouxe no pós-pisto e vou citar novamente, um erro de decisão, tomada de decisão muito precipitada por parte deles. A partir do momento que eles perderam esse controle da rampa, já sabendo de um setup de mira cruzada, não tinha o que insistir nisso, tinha que resetar o round, esperar essa smoke passar, jogar com um pouco mais de calma, dá uma resetada, respira um pouco o round e faz a equipe CT gastar recurso, visto que tinha muito tempo para fazer isso ainda. Então, faltou um pouquinho de calma, um pouquinho de tranquilidade para a equipe da Floripo Stars nessa tomada de decisão que não tem sido favorável para eles. Precisa pedir um pause, precisa conversar um pouquinho, tentar se ajustar da melhor maneira possível, porque senão a Yawara vai disparar na frente. E olha lá o nome do Stax, Lucas Scharenberg, né? Que imponência. Imponente, exatamente. É, sabe o que eu fiquei lembrando agora, viu? Tinha uns caras assim que terminavam com Nick Berg, né? Era Dennis Weilenberg, Weilen. E aí, quem é da velha guarda aí, conheceu, né? Esse Alper? Sueco. Bom jogador, viu? Olha lá, está vendo? Será que é sueco? Stax não, Stax é português? Não é? Não sei. É. Ah, caramba, faltou isso aí, mas eu tenho quase certeza, viu? Será que ele é um português com descendência sueca? Olha o The Dark, toma. A WP aí. O Nazica, na marcação, garanta essa primeira eliminação, né? Jogadores muito soltinhos ali, promovendo esse avanço. Dessa vez são punidos. Olha lá, está lá. Mais uma vez, avança ali pela esquina também. Lukita traz essa eliminação, 5 contra 3 agora. Na Floripa, Stax vai encaminhando um round bastante interessante aqui para eles. Decisão da Eauara, colocar 3 jogadores no bomb site da B. Pode surpreender, viu? Sérgio, tem muito terrorista aqui nessa região. Exatamente, esse setup de aposta pode valer muito se a equipe da Eauara tiver essa paciência e a equipe da Floripa novamente pecar na tomada de decisão, que aparentemente é o que vai acontecer. Precisa botar esse jogador do meio para buscar a informação do bomb site da A. Antes de tomar a decisão para onde vai finalizar o round, Copaia. Não, e ele está ali, né? Infiltrando pelo janelão, vai buscando essa informação, 38 segundos no relógio agora. A Floripa está sentando chegar ao seu segundo ponto e eles vêm progredindo pelo escuro. São dois jogadores por aqui. Olha lá, o primeiro deletado, o segundo, está na troca, é rápido ali. Para cima dele, hits. Lash já leva o dele também. Vem pressionando agora o único jogador. 24 segundos no relógio, Lash contra o mundo. Já sabe o posicionamento dele. Tenta a movimentação, o Lukita já estava nas costas. Garante o abate segundo pontinho da Floripa Stars. Bem jogado, bem jogado pela Floripa Stars, se aproveitando muito do individualismo da Eauara, né? Porque era um round extremamente importante para a Floripa Stars. Eauara, vencendo esse ponto, resetava completamente a equipe da Floripa Stars e teria que botar eles num round econômico. Então, era um round de extrema importância para a equipe TR e eles conseguem conquistar o ponto muito bem. Claro, como eu disse, se aproveitando um pouco da individualidade da Eauara, que opta por buscar esses confrontos de maneira individual, principalmente na região do meio. Coisa que não vinha acontecendo anteriormente. Então, faltou um pouquinho de calma, entender a importância do round e talvez jogar um pouco mais em conjunto aí. E olha o acelero, batida aqui pela varanda e o Zera já foi pressionado, estava muito cego. As pistolas vão cantando. Derrubou ali o primeiro adversário na sequência. Joe já leva o dele também. Premium, meu amigo. Recupera os armamentos ali, conseguem causar uma bagunça do mundo todo aqui. Sobra Lukita e Ronazic agora contra quatro adversários. Para tentar recuperar um round. Estava muito para eles. Olha lá que beleza. Que jogadinha, isso é CS2, meu amigo. Isso é o CS2. Smoke quebrado, encontrado ali um CTzinho. Fora de posição. Tem jogador avançando pelas costas também. Não sei se precisa avançar tanto assim, viu? Lukita está de olho nessa possibilidade. Lash trava. Agora vai esperando a movimentação do jogador terrorista. Lukita está de olho nele. Olha lá, acertou-lhe a cabeça. Acelero agora. Em direção ao bobsite da A. Era um quatro contra dois. E a Floripa Stars vai tentando essa recuperação. Olha o jogador vendo a movimentação pela esquina. Agora, Joe, do céu. Olha o timing. Viu ali a passagem da WPT. Que isso? Que isso? Ele acerta o disparo. Molotov passa na pistolinha. Garante a eliminação, Ronazica. E sobra o Joe. Agora sozinho. Contra dois adversários. Eram quatro contra dois. E agora ele vai ter que trazer esse clutch. Será que hoje tem? Jonathan Esperotto? Esperotto. Olha lá. Aquela era tudo com nome chique, né? Bonito de ver por aqui. Passagem pelo fundo. Dezessete segundos. O Joe vai ter que adivinhar agora. E aí, Joe? Vai pra direita? Vai pra esquerda? Vou pra onde? Eita lá. Foi sim. Bora pro outro lado, Joe. Foi pra B. Errou, Joe. Errou. 50% de chance. Escolheu. Errado a C4. Já foi ao solo. E ele já decidiu que não dá mais, né? Sem informação nenhuma. Inferioridade numérica. Sem bomba. Sem kit. Não tem tempo pra trabalhar. Exatamente, exatamente. E agora é ao ar quem se precipita na decisão. Coisa que vinha acontecendo pra Floripa Stars, agora se reverte. Não precisava, não tinha necessidade desse avanço do Leste, dele dar essa cara. Visto que os dois jogadores, os dois companheiros deles, estavam muito avançados na região da rampa e não estavam sendo mais pressionados. Não tinha mais presença de nenhum TR por ali. Então a possibilidade dele estar retornando pra fazer essa transição pro outro Bombsite era muito grande. E o Leste acabou se precipitando, ficou um pouquinho ansioso, deu a cara. A Floripa Stars conseguiu vencer o confronto e aí eles já entenderam que o Bombsite tava praticamente livre. E ainda, tomaram essa decisão com muita calma. Como eu vinha dizendo, eles que estavam se precipitando um pouco, a partir do momento que eliminam esse jogador, já entendem que pode haver uma rotação pela parte do meio, vindo da varanda. Eles esperam, punem essa rotação e aumentam ainda mais essa vantagem que eles tinham acabado de conquistar. Muito bem jogado. O sistema econômico que eu mencionei tá bem defasado pra equipe da Floripa Stars, agora se inverte. Quem não tem economia pra trazer um armado é a equipe da Yalara. Olha lá, e o prodígio ali, falando ainda sobre aquela facada ali. Ela falou, operar em jogo televisional é ser maldoso. Não, não é ser maldoso. Isso é amigo do conteúdo, né? É recurso. É recurso, pô. Além de ser recurso, é exato. E a grana, né, Celinho? A grana. Ah, pô. Tudo... Tem isso, tem isso, né? Tudo dá a galera leve em consideração. Celinho, como é que estamos de Ansem? Tinha aqui um 4 contra... Um 4 a 3, né? Como é que tá o Metem? Tá CT, tá TR? O mapa começou muito CT, mas ao longo do tempo aí se equilibrou bastante, né? É, se equilibrou bastante. Hoje, se eu não me engano, Cobaia, posso até trazer uma informação um pouco desatualizada, mas se eu não me engano tá praticamente 50-50 esse lado. Ó, trazendo a informação exata. 53% de vantagem pro CT e 47% TR. Então, é quase isso, né? Escorrega 1, sobe 2, 50-50. É a margem de erro. 3 para mais ou 3 para menos. Nossa, ali não tá, né? Tá aí. Olha lá. Execução aqui em direção a esse bombissite da Ana, equipe da Yawara. Apenas com armamento por ali não vai ser páreo. Para fazer a defesa aqui do bombissite, vem a investida. Smoking ali trava, né? Jogador que teria essa visão ali pelo quadrado. Stax ainda tenta disparos ali sem muito sucesso. O Primo aqui na curta distância também. E vai trabalhando com bastante tranquilidade. Olha lá, SKR. Vai ouvindo toda a movimentação. Ele e o Tatu aqui nessa curta distância. Vamos ver quem é que consegue aí papar o Equinho. Olha lá. O Tatu já pega ali o primeiro adversário. Jogadores ali. É um round tranquilo, né, Sely? É muito difícil aí sem armamentos. Equipe da Floripa vai chegando ao empate por aqui. Boa recuperação. Olha o Yuzera aí. O Yuzera que tá aí nas lobbies, né? Tava no topo aí dos rankings lá da nossa GCzinha, né? Tô ligado dele, viu? Tá buscando. Yuzera aí. É, criando conteúdo. Yuzera, uma máquina conhecida aí. De muitos carnavais. E aqui tá tudo igual. 4x4 no placar. Floripa Stars em boa recuperação. Boa recuperação da Floripa Stars. Muito bem jogado esse round, né? A equipe da Yawara opta por fazer essa aposta, esse stack. E acaba não se pagando. Claro, era um round econômico. Então eles precisavam correr um certo risco, né? Fazer essa AK ser valorizada. Jogar num setup em que se esse AK não conseguisse uma eliminação, algum dos companheiros conseguisse ainda recolher esse armamento e tentar ainda trazer uma efetividade. Mas a Floripa Stars jogou muito bem. Não é mais aquela Floripa Stars dos primeiros rounds que a gente vinha mencionando. Que vinha hesitando, na verdade, vinha se precipitando na tomada de decisões. Agora é uma Floripa Stars que joga com muito mais calma e já sai com uma eliminação na vantagem. Olha lá, tá aí, ó. Pega a primeira eliminação ali pra cima do Premium. Mais uma vez a galera trabalhando. A gaezinha aqui pra tentar essa saída. O Joe tava de olho. Garante a eliminação ali pra cima do SKR. Chamando 4 contra 4. Enquanto isso, o Yuzera consegue ali uma passagem pelo escuro. Olha lá. Surpreendeu ali o Joe. Tem a superioridade numérica. Mais uma vez, o Stacks avançando por aqui. Tá de olho nele. O Lukito Spray vai cantando. Afinal de contas, o Spray aqui, meu amigo. É bom. É na Gamers Club. Lash. E hits num 2 contra 4. A equipe da Floripa crescendo demais. Aqui. Nesses últimos rounds, né? Tudo pra passar a frente agora. Aí, ó. Rona Zica de olho nessa movimentação. A WP nas mãos dele. 1, 2, 3 e pimba. Tá aí, ó. Ah, mirando no canto certo. Derrubou o primeiro adversário. Lash é o último vivo. E aí, Lash? Tu que é o Alper? Tu vai botar a cara aí? Não vai, né? Vamos lá. Não vai. Só quer salvar a sua vida. Cada um que salve a sua vida. Agora a galera vai pra cima dele mesmo, ó. Na investida aqui em direção do upside da B. Ele bota a cara. Tentou o confronto. Mas o Rona Zica leva a melhor. Floripa Stars passa a frente. 5 a 4 pra eles. É, assume a liderança e bota mais um pezinho nesse sexto ponto. Porque, novamente, a economia da Yawara não tá saudável. Eles não vão conseguir trazer um armado completo. Vai ser no máximo um meia compra aí. E tem que cuidar pra não se perder. Porque, vamos supor aí que a gente tem a possibilidade de virar esse 8 a 4 a favor da Floripa Stars. Num cenário em que a Yawara tava dominando. Teve um round ali que era pra zerar a economia da Floripa Stars e assumir o controle da primeira metade. É uma boa margem aí pra equipe da Floripa já ganhar bastante moral. Ganhar bastante confiança no seu mapa de escolha. Aí, o torcedor da Floripa, né? Mande aí a sua força. Mande a sua energia. E olha o Tatu aí, ó. Lucas. Vem pressão pra cima dele. A casinha nas mãos. Vem a festa em big perfeitosa. Ele consegue recuar muito bem ali. Tem a ruída dos coleguinhas agora. A casinha vai cantando. Ele e o Yuseira vão fazendo a sua festa. O Tatu pega o último. Aí, fechada a conta. Não, não roubaram o... O que é isso, pô? Pegaram aqui do Tatu, Luquita. Roubando o frag dele. 6x4 pra Floripa. 6x4, como eu disse, né? Era uma extrema facilidade da Floripa Stars chegar no sexto ponto e conseguiu isso com tranquilidade. Agora sim. Vem pro armado novamente com uma obrigação de ganhar pra não deixar a margem da Floripa Stars ficar tão grande assim nessa primeira metade. Jogando muito bem. Depois que o Floripa Stars pediu um pause, conseguiu se reestruturar, conseguiu entender como a Yawara tava jogando principalmente nessa região do meio e vem punindo justamente esse jogador. Olha lá, são 5 M4s ali. Olha, o Joe vai avançando na smoke e quer nem saber. Tá sem freio. É melhor botar o freio, né? O Tatu tava de olho nele. Ele e o Yuseira conseguem aí trazer essas duas eliminações. A batida contra a terrorista não é muito efetiva. Pressão aqui no janelão também. Faz a passagem. O Lach pegou o primeiro. Segundo. Especial. Vai cantando. Acabou a bala. Chama o coleguinha. Chega aí. Um pouco tarde. O Ritz ainda consegue trazer a eliminação. Sobra sozinho agora. Contra dois adversários. Vai tentando aqui o avanço. Tem a brecha. Garante a eliminação pra cima do Tatu. Sobrou ele contra o Runazic agora. É hora de clutch. É o Alper da Floripa Stars. Pra resolver essa parada. C4 tá no janelão, meu amigo. Olha o Heavily ali mandando. A sua torcida pra Floripa. Olha o 2 também presente aqui no chat. Galera aí que tem a mira boa, viu? Galera tem a mira boa aqui dentro do servidor. E agora o Runazic. Até que 9 nas mãos. Na curta distância é isso. Pode causar um problema maior do mundo. Ele contra o Ritz, meu amigo. Bora, bora. Meu espectador do céu. Ai, ai, ai. Deu dormidinho ao Ritz agora de olho dele. O spray cantou. Garante o ponto. Aí a Wara volta. Ponto Wara é o quinto deles aqui. É, mas aí o Tatu jogou muito mal. Essa aqui é a realidade. Pode botar na conta dele esse round. Uma situação 2x1. Ele com a C4 sozinho no meio. Tendo explotado o último jogador adversário. Vindo ali. Fazendo essa rotação do Bombsite B. Essa kill aí, ó. Do Ritz pra cima do Tatu. Foi o que ganhou o round. Ele com a C4. Sendo que o seu companheiro já tava com o domínio inteiro do Bombsite T. Já tava bem posicionado pra punir essa rotação desse jogador que vinha fazendo essa transição. Só gira pelo quadrado. Faz o plant da C4. Joga o after plant 2x1. Com o cobaia não dá pra perder essa oportunidade de criar ainda uma vantagem maior desse lado TR da Anciente. Jogou muito mal o Tatu. E aí a Wara agradece. Olha lá, meu amigo do céu. O cenário ali de 2x1, né? Se complica. É a equipe da Floripa. Olha o Stax aqui numa curta distância. Vem pressão pra cima dele. O primeiro ele pega de costas. Deitou. Foi os dois. MP9. Cantou demais. Garante essas duas eliminações. A Wara tentando chegar ao empate aqui. Depois de ter tomado essa virada, né? O Premium. No Afinigo esperando essa movimentação pelo fundo. Os jogadores vão se encaminhando ali pra tentar esse confronto pra cima dele. Vamos ver se a SCR tá de olho. Olha lá o pixelzinho fechado, né? Tão fechado que não... Ué. Não sei se ele viu a passagem não, viu? Lash um pouco mais recuado agora. Ele não conseguiu pegar essa informação. Lash vem na abertura. Agora já tem jogador aí. Meu Deus do céu. Olha lá. Espatado. Caiu de graça ali o jogador contra-terrorista. Tem domínio aqui desse bomb site. Ah, equipe terrorista agora. É um 4 contra 3 ainda. O Joe. Opa. Olha lá. O Joe vai buscando contato. A WP. Ronazica tá de olho nessa movimentação pelo quadrado. SCR já pega o dele. Lukito. Esprezinho. Vai cantando também. Vai sucumbindo. Balazca. Que isso, Ronazica. A WP cantando o Premium. É o último jogador vivo. E aí, Premium. Abriu no Prefare. Deleta o primeiro. Será que hoje tem? Ele sabe do posicionamento do segundo adversário. É um contra 12. Vão clica na C4. Flash Bang é na cara dele. Espotado. Sanduichado. Eliminado pelo Lukito. Primeira metade. 7 a 5. Floripa Stars. É, bem jogado. Uma ótima recuperação por parte da Floripa Stars. Mas nesse último round vacilo daí a hora. A situação de 5x3 tendo uma boa informação do que tá acontecendo. Essa rotação acaba sendo desnecessária por parte dos dois jogadores. Eles acabam trocando de posição, na verdade. O Assault ele rotaciona com a WP que vem fazer essa garantia do fundo. Sendo que eles não tinham conhecimento do que tinha dado pros pezinhos. Faltou essa comunicação mais clara. Faltou a comunicação do que, ó. Pode tá... Eu tava no off-angle. Pode ter dado esse pezinho. Eles podem estar dentro do bombe. Pode ter um jogador um pouco mais avançado já. Tem que ficar um pouquinho esperto. E nisso a Floripa Stars se aproveita. Traz um round improvável. E não deixa a Yawara empatar nessa primeira metade. Boa vantagem. Se vencer o pistol ainda a equipe da Floripa Stars. Meu amigo. Essa anciente vai ficar bem encaminhada. É, e você trazia, né, Celia. A importância deles aqui vencerem esse mapa é muito grande, né. Já visto aí que o segundo ali da Yawara pode causar bastante trabalho. Então a Floripa conseguiu aí uma boa virada. Uma margenzinha de dois pontinhos. E vamos ver esse pistol round agora também que pode aí dizer muita coisa. Você que vai chegando no chat. Cadê? Olha o Dedark. E aí Dedark. Como é que estamos? Um abraço pra ele, galera toda que tá acompanhando aqui esse duelo. Dia de grande final é a série B da GCzinha. E você vai acompanhando cada detalhe, cada lance aqui com a gente. Olha lá. Pistol round na tela. O Nazica vai promovendo esse avanço aqui pelo fundo. Enquanto a equipe terrorista tá lá, ó. Fazendo bastante zoada, né. O Yuzera na do Albereta. Meu Deus do céu. Ele pode causar uma bagunça maior do mundo. Jogadores fazem a passagem pela varanda. E se encaminham pra onde? É pelo janelão, meu amigo. A passagem é pelo janelão. Vai se desenhando. Eu acho um split aqui em direção a esse bomb set da A. Tatu tá na curta distância do Albereta nas ruas dele. Olha a abertura. Tatu do céu. Não consegue trazer essa eliminação. Premium dá aquela recuada. Pressionada agora sim. Garante o abate do Tatu pra cima dele enquanto... Isso. A C4 foi colocada ao solo. O Yuzera no meio do caminho. Encontra ali o Stax. As trocas vão acontecendo e sobra agora. Num 3 contra 3. Tentativa de... Que isso? Olha lá o Joe aí na movimentação, né. Arranca ali a cabeça do Yuzera. Sobram dois CTzinhos agora. Tatu na do Albereta. Vai ter que ajudar o coleguinha, hein, Tatu? Vai ter que fazer o serviço sujo. Ele encontra a distância por aqui. Não deu nem tempo. Já arrancaram ali a cabeça. Tá lá. Leste e fecha conto. Pistol. É da Iawara, selo. É um pistol que acaba surpreendendo. Porque a equipe da Floripa Stax, a partir do momento que a própria Iawara faz esse smoke no janelão, não ficou desconfiado em nenhum momento sobre essa possível passagem. Por isso que acaba... Quando a equipe da Floripa se... Entende o que tá acontecendo, já é tarde demais. Eles já tão muito pressionados. Os jogadores já tão com um bom domínio de bomba e a C4 indo ao solo. A partir do momento que você planta a C4 no bomba sagitário e tem o domínio ali da base CT e da região da capela, aí sim fica extremamente difícil acontecer esse retake. Foi exatamente o que a Iawara se aproveitou. Tinha um bom domínio de mapa. Plant da C4 pra base CT completamente aberto. Foi só administrar. Foi o que aconteceu. Traz esse pisto eco seco da Floripa Stax. Olha lá. Round econômico, né? Floripa Stax só de pistolinhas agora. E aí, vamos ver quem aqui vai fazer a festa. Cadê o Papa Eco? Vamos ver se tem. Eita, uma cuidada. Às vezes na hora de Papa Eco dá um problema. Ah, não, não. Já conseguem aí. As eliminações com tranquilidade. C4 vai ao solo. A verdade é o seguinte, meu amigo. A partida aqui está empatada. E é drama. O Céleon tava trazendo, né? As estatísticas aí praticamente de 50 a 50 aqui no mapa da Ancet. Então, tudo pode acontecer aí. O que é isso, Runa Zica? Tá na maldade, é? É. Até tá, né? Até tá na maldade, mas não sei se vai dar pra ele não. Olha esse táxi. Curta distância. Pega ali o primeiro adversário. Ai, ai, vai rolar peixeirada. Ai, 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 não. Olha lá a cobertura. Primeiro ali o espado, Runa Zica. Garanta essa eliminação. A casinha nas mãos dele. A trocação sem colete agora. Vai brincando aqui com essa movimentação. O Premium. Tomou. Vixe, Mari. Que isso? Que isso, Celo? E vai recuperar mais uma arma. Runa Zica do céu. Deleitou ali todo... É. Vai não. Não. Tá aí. O Runa Zica deitou todo mundo, Celo. É, mas round caro, né? Essa que é a realidade. Eu acho que... Meu ponto de vista é que você botar essas armas como o Galil e a K47 pra fazer essa caça dos jogadores que estão no Eco Seco, a partir do momento que você entende que o Eco Seco é desnecessário. A MAC 10, tudo bem. Vai valorizar, vai maximizar a economia. Agora, correr o risco de perder muitos armamentos num round que isso não é pra acontecer acaba prejudicando um pouco. Aquela situação econômica que, teoricamente, seria favorável pra KTR no momento já não se torna tão favorável assim. 7x7. Tudo igual. Round rápido aí da Iaara. Olha lá. O Runa Zica tá aqui na contenção. A casinha que ele salvou do round passado faz ali. O seu trabalho derrubou o primeiro adversário na sequência batida. Smoke no meio do caminho. Antecipa ali. O Tatu vai tentando aqui o trabalho do Bomb Site. Quebrada da Smoke. Pega a visão. Leva o primeiro. A Gaze no segundo. Pokébola. Toma. Vai fazendo a sua festa. Ali o Tatu, meu amigo. Consegue boas eliminações. E a investida aqui da equipe da Iaara endireça esse Bomb Site. Vai sendo freada. Tá aí. Floripa Stars faz o oitavo ponto. É. A equipe da Iaara até tem uma boa... Um bom volume de jogo nessa entrada do Bomb Site da A. Depois dessa trade kill. O problema é que a partir desse momento. No 4x4 jogou de forma muito passiva. Poderia ter jogado um pouco mais agressiva. Principalmente por parte do prêmio. Tinha que ter dominado essa região da capela. Jogado um pouco mais pra frente. Justamente pra dar essa informação. A partir do momento que ele entra na capela. Vê que não tem ninguém. Possibilidade de ter alguém atrás do bome. Principalmente com aquela smoke defensiva. Que a equipe da Floripa Stars fez. É muito grande. Os jogadores não precisariam se expor tanto assim. Pra ir buscar esse jogador. O jogador que tá na caixa do Yuri. Faz aquela molotov. Antes do jogador que tá vindo do fundo ali. Se expor. Isso seria extremamente efetivo. Porque o jogador ficaria sem lugar pra se esconder. Seria provavelmente eliminado. E aí a vantagem dessa situação 4x4 se tornaria muito maior pra equipe da Yawara. Pecou um pouquinho na finalização do round. Mas a Floripa Stars agradece e vem pro armado. E exatamente o que eu disse. Aquela situação que era pra equipe da Yawara se aproveitar economicamente. Não acontece. Porque eles perdem muito armamento contra o eco seco da Floripa. No pós-pisto. Olha aí, meu amigo. Floripa Stars. Mas o Celinho botou a pressão neles ali. Pra trazer esse primeiro mapa. E por enquanto eles vão fazendo aí o seu serviço, viu? Olha lá. Tentativa de batida pelo meio aqui. O Premium faz a passagem. Tentou com o fronto. O Tatu tava de olho nele. Já arranca ali a cabeça trazendo essa boa eliminação. E os demais jogadores ali só de pistolas, né? Basicamente abdica aqui da defesa desse bomb site da A. A entrada acontece ali com bastante tranquilidade. O Tatu tem um smoke no meio dele. Ainda tem Tarko para a Celice. CKR, Tatu, meu Deus do céu. Vai caindo a lista. Tá sozinho. E aí, Joe? Ele falou, calma, cobaia. Vou reinar. Vou reinar. A casinha nas mãos. Encontrou o Luke dando pelo caminho. Arrancou a cabeça no primeiro. Segundo também. Que isso, Luke? Olha lá, meu Deus do céu. Olha o Joe. Pegou um, dois. Correria agora. Pro bomb site da B tentando trazer um plant monstruoso pra sua equipe. Plant da C4 aberto, Celinho. Vai tentando trabalhar os utilitários ali. Pra confundir, né? O setup contra-terrorista de retomada. Será que hoje tem clutch dele? É o Joe contra dois adversários. Mãos dadas dos jogadores contra-terroristas ali. Vem fazendo essa passagem no sapatinho, né? Os dois jogadores ali tem defuse kit. Olha o Joe. Buscando essa informação. Ele já faz ideia, né? De onde vem a equipe contra-terrorista. Agora, ai, ai, ai. Ele pode estar na rampa. Pode estar aqui no sol também. Viu? Clique na C4. Desarme é direto. Ele vai clicar. Assenta o dedo. Bate um com os dois adversários. Faz a eliminação. Pegou um. Pegou dois. Conte máster. O Joe. Não, ele defuseou, cobaia. Defuseou. Meu Deus. Não acredito. Até o lado. Não caiu, Celão. O ponto foi pra Floripa. No último segundo, cobaia. O defuse direto acaba acontecendo. Eu acho que ele não tinha dado o reload na K. Por isso ele opta por, antes, né? De terminar todas as balas, puxar essa Igo. Se tivesse cupento incompleto, provavelmente ele teria vencido esse round. Não aconteceu. Floripa Stars agradece. Chega no nono ponto e obriga a equipe da Eauara a forçar. Justamente porque sabe que a economia da Floripa Stars não está das melhores. Venceu o ponto agora significa ter praticamente um empate garantido pra Eauara. porque botaria a Floripa Stars no Ego Seca. Meu Deus do céu. Que foi isso que aconteceu aqui? Enquanto a gerretinha repercutia, meu amigo. Igual a bronca maior do mundo que já está metida aqui em equipe da Eauara. A Floripa veio com tudo. O Joe é o último jogador mais uma vez, Celinho. O décimo ponto está encaminhado aqui no 4 control. Não sei que ele faça um milagre, né? E aí, Joe? Será que tem? Difícil. Difícil. Já sabe o posicionamento dele. Um X3. Não pode... É, isso que eu ia dizer, né? A equipe da Floripa Stars não pode isolar completamente esses confrontos como vinha acontecendo, né? O Iuseira garantiu a eliminação, mas era mais um confronto isolado que se vai a favor ali do Joe, já se tornaria novamente uma situação de um X2 em que a Floripa Stars não conseguiria maximizar a economia. E a Eauara se precipitando demais. Principalmente nesses rounds que sabe que a Floripa Stars não está tão bem economicamente. Tudo bem, tinha um armado, mas faltavam alguns utilitários ainda pra equipe CT. Então poderia ter tido essa leitura, cadenciado um pouco o ritmo, jogado de forma um pouco mais lenta e finalizado ali num conjunto, num round um pouco mais organizado. Estaram por tentar bagunçar o round e acabou que foi bagunçado a favor da Floripa Stars. É, meu amigo. Tá aí, ó. Round de sol de pistolas agora. Olha o tamanho do problema, né? A equipe da Eauara não vai conseguir, não vai conseguir repetir a atuação, Celi. A atuação que a gente tinha visto, né? Lá no... Naquele último confronto deles, né? Esse mapa da Ancet. Na verdade, agora aí a equipe da Floripa vai mostrando que fez o seu dever de casa, né? Tá muito tranquilo por enquanto, vai trazendo essa vitória com bastante tranquilidade. O décimo primeiro ponto muito próximo aqui já. Muito próximo, muito próximo, ainda mais pela questão econômica, né? A equipe da Eauara sabe que não adianta trazer mais um forçado por ali. Então vai jogar na cautela aí, né? Com essas Eagles tentando eliminar essas... Trazer essas eliminações isoladas. Mas é justamente o que devia ter feito no round anterior. Agora é ainda mais difícil. Claro, é a maneira correta de jogar, principalmente quando você traz quatro Eagles pro round. Porque são armas extremamente potentes pra isolar esses confrontos. Trazer essas eliminações a longa distância. Mas poderia ter feito isso no round anterior. É, e a galera ali impressionando ali. Como é que a Eauara ganhou da Imperial. Ah, meu amigo, como é? O jogo é jogado, meu amigo. O jogo é jogado e só acaba quando termina. Olha o Lash aí. Vai, Lash. Dá um que é outra. Mostra pra ele. Cadê? Um, dois, três e... Toma. É, nada que é outra. Agora, toma. Nada. E pistolinha contra quatro. Décimo primeiro ponto. Ué, plantou ainda. Ué, ué. Não, plantou. Não. Tomou na orelha. Tá aí. Décimo primeiro ponto. Décimo primeiro ponto round da vida agora pra equipe da Eauara. Que é um armado que eles têm com a WP, inclusive na mão do Lash, né? Stacks acabou de dropar ela. Mas não conseguindo trazer esse ponto, já fica com uma vantagem muito grande. São vários map points a favor da Floripa Stars, com uma Eauara muito danificada economicamente. Então, é um round extremamente importante. Eles precisam trazer esse ponto e precisam trazer pelo menos dois consecutivos, né? Pra voltar realmente pro jogo. Pra começar a botar pressão nessa economia da equipe da Floripa Stars. E aí, quem sabe, esboçar uma reação. Mas Floripa Stars jogando muito bem. E trazendo justamente o que a gente mencionou no pré-jogo, né, Cobai? Que foi uma adaptação muito boa. Uma releitura de mapa muito boa. Mostrando que absorveu muito da derrota no confronto anterior entre essas duas equipes. Olha lá. Best of three. Yeah. Ra-ro-re-la-lo. Ja-jo-elo. Ra-jo-elo. Ra-jo-elo. Yes, yes. Best of three, man. Olha lá. Meu inglês aí, viu? Só quase não sai ali o nick do cara, né? Mas... É, ela tem resto que tá bom. É, né? Aqui, ó. Ra-quira Floripa. Vamos lá, ó. Mandando ali a sua torcida. E vamos embora, viu? Décimo nono round. Tem armado completo ali a equipe da Yawara. Lash na WP tentando fazer esse armamento aí. Trazer a vantagem pra sua equipe. Do outro lado, o Ron Nazica também, ó. São os Alpers aí. Armamento que vai ficando... A galera tava até trazendo questionamento acerca do custo-benefício, né, Celia? Ele encara a WP pra você estragar num MR-13, né? É, verdade. Verdade. Né? Eventualmente aí pode se complicar demais. Por enquanto, trabalho mais lento aqui, focado em direção a esse bomb site da B. E ó lá, vem a execução agora. Ai, ai, ai. Molotovzinha. Trabalho utilitário. Vão ganhando os espaços. Os jogadores terroristas agora. Progressão pelo escuro. Vem bastante pressionada. A equipe da Floripa dá espaço pra trabalhar. MR-13? Eu falei MR-13. MR-12, pô. Aff, maria do céu, né? Ah, deu pra entender, cobalho. Tá tudo certo. Deu pra entender, né? O importante é a informação chegar, né, Celia? Perfeito, perfeito. Olha lá. Execução aqui vai acontecendo agora. Primeiro combate, Lukita. Derrubou o primeiro adversário na sequência premium, na trade. Olha lá. Opa, que isso, que isso, que isso? O Stax passou ali na Smoke. Meu amigo do céu, tá cheio de CT aí, meu garoto. Uma bagunça maior do mundo ele pode causar. Avança o Wilzera. Rasga dois adversários. Stax avançado também. De olho na movimentação. Pressionado na conta de distância. Uma pidadinha. Garanta a eliminação no primeiro. Na sequência, eliminado nas mãos do Wilzera. Que jogou demais esse round. Vai desamando ali o pacote. Décimo segundo ponto deles. É, e aí faltou a equipe da Yawara desconfiar. Que o que o Stax estava fazendo também poderia estar sendo executado pela equipe da Floripa Stars. E foi exatamente, né? O Wilzera foi do Smoke. A partir do momento que ele viu aquela Smoke caindo, ele já se posicionou já para fazer essa jogada. Foi completamente premeditada por ele. E funcionou muito bem para trazer esse Map Point a favor da Floripa Stars. Round que estava extremamente difícil. Precisava de uma play individual. E foi o que o Wilzera trouxe para a gente acompanhar ali a conquista desse Map Point. 12 a 7. Teve o plant da C4. Aí dado o loss bonus máximo. A equipe da Yawara ainda consegue trazer o armado completo. Mas como você mesmo mencionou. Sem AWP. Que acabaram comprando no round anterior. E ela é um armamento extremamente caro. Se não for bem aproveitado nesse Max Round 12. A economia vai ser punida. E olha lá o gringuinho ali. Gostou, viu, Zélinho? Olha ali, ó. O Hansink ali. Eu não sei como é que fala, né? A Shink. I love when you speak English, guys. Hello, man. Unbelievable. Thank you. Your feedback. I love you too. Né? Where are you from? Eu gosto do chat que eles contentam por pouco, né? Porque pode ficar feliz com esse inglês do cobaia aí, meu amigo. Olha. É, realmente. Não é tanto inglês assim, né? Mas é aquela coisa, né? É aquele inglês ali que a gente sai juntando um pouquinho, né? Um bocadinho daqui, um bocadinho dali. E acaba aí trazendo alguma informação. Olha o avanço do Yuzera. Tá soltinho, viu? Pega ali o primeiro aniversário. Rapidamente trocado. Tem aqui o Map Point. A equipe da Floripa. Olha lá, meu Deus. O Tatu de olho na Smoke. Ele tirou a cara. O Stax faz essa passagem. Tá tudo esperto com essa possibilidade, né? Cravadinho ali. Só esperando a movimentação aqui do jogador terrorista. Uma luta. Uma briga de paciência. Entre os dois jogadores aqui nesse vigésimo round. Que a equipe da Floripa tem a oportunidade de fechar o seu mapa de escolha. Olha o avanço. O Stax. Meu Deus. Nossa Senhora dos Sines Perfeitos. Colaborando em favor. Da Floripa por aqui. O Tatu tá falando a marcação o tempo todo, Celinho. A progressão acontece do outro lado do mundo. Mas na Mirona Bruta, Luquita. Leva a melhor ali pra cima do Lash. Sobra agora num 4 contra 2. 51 segundos no relógio. Hits. Tem que estar ali o disparo. Esprezinho. Pegou o primeiro. Segundo não. A troca é rápida pra cima dele. Luquita de novo. E o Joe sozinho. E aí, Joe? Será que ele consegue trazer esse milagre? A C4 ainda tá dropada, né? Na entrada. Ali da rampa. Ali na saída da base. Ainda assim o Joe consegue antecipação por aqui. Então de olho nele. Olha lá. Troca de headshot. Leva a melhor da casinha. Garante essa eliminação. 27 segundos. Tem que recuperar o pacote. Lá vai. Correria. Corre, Joe. Pega a C4. 21 segundos. O tempo é seu inimigo. Olha lá. Fez ali o Muau que pega o pacote. Movimentação em direção. Mobicide W. Os dois jogadores por aqui. Já o espinha. É. Ah. Já foi ali espotado. A cobertura. SKR Deus garante a eliminação. Primeiro mapa. Tem vitorioso. É da Florip Starcelo. É.